A CIDADE NO BRASIL O senhor Began. Oi. Cadê o Ayatollah? Na arena. Só vou levar dez minutinhos, Blaine. Posso ajudar em alguma coisa? Eu acho que após oito anos e um casamento, eu devo falar com ele sozinha. Só dez minutinhos. Não dá pra ser menos. Não vou aguentar ficar dez minutos longe de você. Cinco minutinhos. Nós não nos separamos há 482 horas. Sim, senhor. Sai da frente! Quente! Chefe! O programa atual vai transmitir a conferência na Bélgica. Quantas pessoas vai mandar? Uma. Uma? Nunca acontece nada numa conferência. Ninguém sabe onde é que fica a Bélgica. Tá, atende o ramo ao dois. Lodló, pega só um ângulo. Ai, que idiota. Oi, Sully. Alô? Sully. Christy, vai pro centro. Eles acabam de remover o rosco do presídio. Três semanas no Canadá e é assim que me dá boas-vindas? Não! Seja bem-vinda. Graças a Deus que voltou. Puxa, é bom te ver. Agora vai lá pra cadeia. Não posso. Como assim não pode? Essa é a história do século... Quer dizer, da década. Eu quero você lá. Eu tenho novidade, Sully. Pra trás, pra trás. Ih, o cameramen caiu. Olha lá, olha. Nós temos um ângulo de um cachorro. E assim, com o som de portas fechadas e a força de 120 mil volts de energia de Illinois faltando menos de 12 horas... Bela metáfora, Lodló. Ike Roscoe está enfrentando agora a sua vigília particular. Que debilidade. Que debilidade. Talvez ansiosamente, pelo começo e desfecho de sua própria morte. Para a rede de notícias, Keren Lodló. Prisão municipal de Chicago. Meu Deus. E livre de repórteres que leem livros. Você não gostou, Sr. Llega? Criste, senti sua falta. Ninguém pra brigar. Nunca estive tão feliz. O eterno problema dos românticos. Acham que o divórcio é o passaporte pra felicidade. Se estava tão infeliz com o divórcio, por que não o contestou? Porque você não me pediu nenhum centavo. E você me acusou de ter um caso com Margaret Thatcher. Ora, eu sou fã da Margaret. Mas não seja ridícula. Era simbólico, Sully. Teve sorte de eu não falar na Guerra do Afeganistão. Tivemos grandes histórias, não foi, moça?